A gente começa a edição de hoje falando que o corpo de mulher encontrado em estrada de terra em Álvares Machado é de uma adolescente de 15 anos. O caso foi no finalzinho da semana passada, tá lembrado? Eu te contei aqui na tela do SBT interior. Pois é, identificação, após a identificação ter sido feita, o corpo foi enterrado ontem à noite em Nova Londrina, no estado do Paraná. A jovem era Mariana Vitória da Silva, de 15 anos. A identificação aconteceu cerca de 48 horas depois que ela foi encontrada morta. O corpo estava nessa estrada de terra em Álvares Machado. Foi visto por um motociclista que acionou a polícia. A adolescente estava nua e amarrada. No IML, um exame necroscópico constatou que ela foi asfixiada. Tinha ferimentos na boca, nariz e hematomas nas nádegas. O corpo da jovem foi levado para Nova Londrina, no Paraná, onde foi sepultado ontem, às 7 da noite. Aqui em Presidente Prudente, ela morava com uma avó desde fevereiro desse ano. Com o reconhecimento, a polícia busca agora pistas de algum suspeito, já que o caso é tratado como homicídio. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Mariana. Uma pessoa muito jovem, uma adolescente com uma vida inteira pela frente, que acabou sendo vítima da violência que a gente tem visto aumentar bastante aqui no nosso interior paulista. E olha, gente, é uma questão de tempo para a polícia conseguir identificar. Tudo bem que o local era afastado, tinha dificuldade ali, que não tem nada ao redor, o que dificulta a questão da identificação de carros, por exemplo, que possam ter levado a jovem até lá. Mas a polícia vai montando, vai fechando o cerco, vai colhendo informações antes do período da morte. Vai olhar celular, vai olhar a movimentação nas redes sociais, enfim. Tentar colher informações justamente para evitar problemas ao longo dessa investigação e, claro, chegar até o autor ou aos autores desse homicídio. Tentar colher informações também para evitar problemas ao longo dessa investigação.